Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal diretamente da Nissan AD San Diego mostrando pra vocês novidade quentíssima, é o novíssimo Sentra 2023 essa aqui é a versão Advance de entrada, é a nova geração do sedã que chega por R$ 148.490 preço de pulse Abarth e apenas R$ 2.000 a mais do que Corolla GLI E aí pessoal, vale a pena, custo-benefício interessante? Vou mostrar pra vocês todos os detalhes, então já deixa o like e se inscreva no canal para ajudar o Fast Car View E se você não me conhece, eu sou o Igor, lá no Instagram vai ter muita foto bacana do novo Sentra então não perca tempo, vou deixar o link aqui embaixo pra você me seguir lá Começando pela frente temos o design totalmente reformulado, que lembra bastante seu irmão menor Nissan Versa e isso é um ponto positivo, é um sedã com linhas bem chamativas, um carro bonito meus amigos aqui na frente a gente já percebe a grade no estilo V-Motion, de acordo com a marca trazendo acabamento em cromado e também bastante partes em preto sensor de estacionamento no logo da Nissan temos aí alguns radares, essa versão não tem o ACC mas traz alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência de série entradas de ar bem funcionais, bem grandes aqui na parte inferior o conjunto óptico já traz iluminação full LED desde desta versão, de acordo com a marca mas aqui a gente percebe que é uma iluminação halógena linhas bem fininhas, um design agressivo, invade bastante a lateral do modelo com acabamento interno mesclando uma máscara negra com detalhes em cromado aqui embaixo também vem com esse farol auxiliar de neblina e novamente o sensor de estacionamento são vincos bem marcantes, a gente percebe bem aí uma profundidade nessas linhas assim como no capô também mostrando para vocês a lateral deste belo sedã ele ficou maior, daqui a pouco eu vou comentar com vocês as medidas as rodas em todas as versões serão sempre Arur 17 pneu 215, 50, mesclando dois tons de acabamento black piano com prata, retrovisor na cor do carro com repetidor de seta, maçaneta também na cor do carro com botão do QLR e chave presencial esse friso aqui em cromado, dando contraste bonito com esse preto coluna B e coluna C num preto fosco dando aí uma continuidade legal nesse design uma traseira com uma queda bem acentuada e a roda traseira mostrando para vocês que vem com freio a disco ponto positivo aqui atrás as semelhanças com o Versa são bastante presentes também principalmente aqui na lanterna porém uma coisa que eu não curti muito a iluminação é do tipo halógena ela é bastante grande, invade bastante aí a tampa do porta-malas nome centra, logo da Nissan já tem aqui a câmera traseira mais abaixo, um para-choque com uma pegada mais esportiva iluminação refletiva, sensor de estacionamento um design aqui levemente diferenciado também com esse extrator bem presente e a saída de ar aqui embaixo aliás, saída do escape porta-malas mostrando para vocês tamanho bem interessante são 466 litros cabe muita coisa os bancos são bipartidos mostrando aí para vocês no detalhe aqui em cima uma iluminação amarelinha o pescoço de ganso ele fica a mostra então quando você fecha aqui pode ser que atrapalhe um pouco o espaço das suas bagagens e na parte de baixo o step de rodagem temporária juntamente com as ferramentas aqui em cima essa mesma forração presente na parte de baixo brake light transparente integrada aí no vidro não tem um spoilerzinho acho que se tivesse ia ficar bacana ia dar um charme a mais aí nessa traseira agora afastando para comentar com vocês as medidas 4.64 metros de comprimento 1.81 de largura 1.45 de altura vamos conferir detalhes internos da nova geração do Sentra 2023 forração da porta pessoal um ponto positivo desde essa versão material macio ao toque muito legal mesmo aqui na lateral a mesma coisa com costuras claras uma saneta em aço escovado os comandos dos vidros todos elétricos mas somente do motorista que é um toque com os ajustes elétricos também do retrovisor macio onde constamos o braço saída de som nessa versão temos apenas 6 alto-falantes e aqui porta-objetos com porta-garrafas material rígido não tem soleira pedaleiras normais e olha o detalhe pessoal vai ser alvo de crítica temos o freio de estacionamento no estilo de Corolla Cross que você aciona através do pé alguns comandos do modo eco de trip intensidade do brilho aqui você abre o porta-malas e intensidade do facho do farol o banco bem confortável forrado em couro com abas pronunciadas lembrando que esse carro tem 6 airbags e os bancos trazem a tecnologia Zero Gravity tanto aqui na parte da frente como na parte traseira de acordo com a Nissan essa tecnologia proporciona muito mais conforto para os ocupantes aqui embaixo os ajustes de altura profundidade e também de lombar todos elétricos juntamente com esse plástico aqui escondendo os trilhos vamos entrar para conferir detalhes internos tudo novidade aqui galera ponto muito legal design chama atenção o volante praticamente é o mesmo dos seus modelos irmãos como Nissan Kicks Nissan Versa tem essa base achatada logo da marca alguns comandos do painel e aqui do piloto automático já vem com pedal shifts haste de seta com acendimento automático e aqui limpador dos para-brisas com a função intermitente você consegue fazer o ajuste da coluna tanto altura como profundidade e o painel traz aí uma telinha digital no centro com os mostradores analógicos novo centro em funcionamento mostrando para vocês a luminosidade aqui do painel trazendo essa coloração branca dando aí um toque mais refinado para o modelo e no centro essa grande tela de sete polegadas uma pena que não é um painel totalmente digital mas pelo menos traz aí esta telinha que a gente consegue observar bem as informações telinha entre aspas bom inicialmente mostrando aí velocidade em digital colocando para baixo outro estilo de mostrador da velocidade e novamente para baixo ele não mostra nenhuma informação colocando para o lado ele mostra dados de economia de combustível tem aqui também informações de viagem pressão dos pneus que você consegue observar dados da multimídia do áudio bluetooth informações de segurança que eu já vou me aprofundar mais sobre isso com vocês e aqui várias definições tem aqui controle estabilidade de tração apoio ao condutor modo eco configuração dos pneus relógios definições do veículo manutenção idioma e configurações de fábrica painel bem completo trazendo aí muitas informações a multimídia uma tela legal temos aqui um tamanho de 8 polegadas com apple carplay e android alto porém essa conexão é feita com fio tem aqui os comandos físicos de volume para você passar as faixas e algumas funções específicas o botão do telefone para fazer a conexão com o seu smartphone parte de áudio você ouve aqui as fontes a mfm usb1 usb2 e também uma entrada auxiliar na parte de baixo configurações gerais wifi som volume e sinais sonoros relógio você pode customizar o menu inicial tem voz do sistema e também a câmera que você pode alterar algumas configurações informações de modo geral do sistema você também consegue acessar por aqui botãozinho para você aumentar e abaixar o brilho você passa as faixas dados de áudio o menu que você consegue acessar também por aqui mostrando aí outros estilos de visualização da tela com relógio com alguns ícones de atalho a mfm áudio bluetooth e aqui uma janelinha também de configuração botão do telefone a câmera e aqui para você voltar uma tela bonita nesse estilo aqui flutuante eu gosto mostrando detalhes aqui de trás para vocês conferirem não é aquele tubão que a gente tem lá no hrv por exemplo três saídas de ar achei bem estilosas aqui dando uma pegada bem premium para o modelo o botão de alerta fica aqui indicativo do airbag e os comandos físicos da climatização pessoal ar-condicionado digital de duas zonas desde esta versão de entrada um ponto muito legal com a função automática função sync também com os desembaçadores intensidade do vento você regula por aqui e olha só que interessante essa versão de entrada já traz o resfriamento aliás ventilação dos bancos aqui da frente ponto muito positivo mais abaixo tomadinha 12 volts duas entradas USB normal tipo C e tomada auxiliar não tem carregador por indução infelizmente mas aqui é um bom espaço de porta objetos o botão de ignição start stop e aqui a gente tem um câmbio automático do tipo CVT que simula oito velocidades mostrando para vocês a imagem da câmera traseira uma qualidade boa nítida a gente consegue observar bem e tem também a função L de low ajudando você a pegar uma rampa um pouquinho mais íngreme dois porta copos a chave do modelo padrão da marca que a gente já conhece com abertura e fechamento das portas acionamento da buzina um espacinho aqui também para você colocar alguns pequenos objetos o apoio de braço forrado em couro com essa costura branca e aqui você ganha mais um pequeno pequeno não um grande espaço aqui ó caramba bem fundo para você guardar bastante coisa se fosse refrigerado ia ser maravilhoso porque cabe aqui uma latinha long necker mole mole porta luvas com essa queda suave porém sem iluminação mas o espaço é bom nessa versão não temos o retrovisor eletrocrômico infelizmente um porta óculos com a luz da cabine no estilo amarelo não é LED o teto nesse tom claro com PQP para todo mundo inclusive para o motorista para sol com espelho iluminação desse lado a mesma coisa no quesito acabamento pessoal uma coisa muito boa aqui ó macio ao toque aqui já é um pouquinho mais rígido tem essa imitação de fibra de carbono e aqui ó tudo macio galera material bem soft gostei hein ponto positivo aqui já é um pouquinho mais rígido tem black piano em volta da saída de ar esse console central é bem alto esse carro passa uma impressão de ser bem confortável e realmente eu andei um pouquinho nele e senti essa pegada é um sedã né galera o sedã tem essa pegada mais voltada para o conforto para o requinte beleza o que vocês acharam dessa interna vamos dar um pulinho agora na parte de trás para mostrar para vocês o espaço e também o acabamento o entre-eixos desse carro também ficou maior muito bom 2 metros e 70 a forração da porta já difere um pouquinho aqui em cima material mais rígido nessa lateral também mas onde encostamos o braço bem macio em couro maçaneta escovado comando do vidro saída de som e aqui porta objetos e porta garrafas também né não tem soleira os bancos na mesma pegada bem confortável muito macio olha só mostrando aí para vocês que o apoio de cabeça é integrado para os 3 ocupantes tem cinto de 3 pontos também para todo mundo beleza isofixo obviamente e vamos entrar para conferir como eu fico aqui no novo centra eu tenho 1,72m galera espaço muito bom realmente esse entre-eixos favorece demais sobra aí praticamente duas mãos não tem porta revistas aqui somente deste lado no console central foi uma falha aqui que eu achei na minha humilde opinião só temos uma tomadinha USB não tem saída de ar infelizmente o túnel ele é um pouquinho alto atrapalha um pouco uma terceira pessoa que vem sentar no centro falando em centro ele vem com esse apoio de braço com dois porta copos beleza aqui em cima iluminação na parte traseira amarela PQP no estilo retrátil não tem ganchinho detalhe do airbag aqui lateral e ajuste da altura do cinto que você consegue fazer falando em altura é essa minha situação aqui neste mais novo sedã meus amigos com 1,72m estou sofrendo um pouquinho sobra aqui praticamente dois dedos por causa dessa queda bem acentuada dessa carroceria é uma coisa bonita no design mas na prática na funcionalidade incomoda um pouco eu com 1,72m a não ser que você fique assim mais relaxadão aí de boa mas esse banco é muito confortável gostei Nissan mandou bem vamos ver agora motorização o novo Sentra vem equipado com motor 2.0 aspirado a gasolina com duplo comando variável e injeção direta de combustível pela primeira vez em sua história são 151 cavalos e 20 quilos de torque atrelado ao câmbio X-Tronic CVT de 8 velocidades 0 a 100 fica em 9,4 segundos no quesito acabamento mostrando aí pra vocês que não traz uma capa aqui na parte principal mas vem com manta acústica ficou faltando a haste que não é pantográfica e de acordo com o Emetro este sedã faz na cidade 11 km por litro e na estrada cerca de 13,9 km por litro números interessantes qual a sua opinião vou deixar mais informações na descrição e é exatamente assim que fica toda a iluminação do Sentra 2023 um ponto positivo faróis full LED bastante eficiente porém a luz de seta é no estilo halógeno né galera full LED de acordo com a Nissan mas enfim é um LED do tipo espelhado aqui no cantinho fica farol baixo nessa parte aqui iluminação mais alta e o farol auxiliar de neblina também nesse estilo repetidor de seta no retrovisor bem fininho e a traseira com este estilo de acendimento uma pena não ser em LED mas é um desenho que chama atenção lembra bastante seu irmão menor com essas grandes faixas aqui como luz de posição luz de seta e aqui fica a luz de ré a placa do estilo amarelo não é LED iluminação refletiva também presente já tinha comentado com vocês e aí o que vocês acharam deste sedã vou comentar um pouquinho agora sobre itens de segurança desde esta versão de entrada é um carro bem seguro vem com alerta avançado de colisão frontal alerta de objetos no banco traseiro alerta inteligente de atenção do motorista o famoso sensor de fadiga tem também assistente inteligente de frenagem assistente de partida em rampa e o controle de estabilidade de tração e para finalizar o vídeo comentar algumas diferenças desta versão de entrada que custa cerca de quase 150 mil com a versão top de linha que custa quase 180 mil basicamente as ausências desta unidade aqui para top de linha são o ACC o teto solar retrovisor eletrocrômico retrovisor com o rebatimento né esses externos a câmera 360 alerta de tráfego cruzado traseiro alerta de saída de faixa tem também o sensor de ponto cego e o som da bullse que aqui é um som normal e mostrado para vocês aqui ó desse lado não temos os ajustes elétricos do banco do passageiro certo olha só como esse console central é alto pessoal carro bem confortável aqui ó nessa parte interna bastante espaçoso basicamente então é isso meus amigos mostrado aí para vocês hoje o vídeo um pouquinho mais rápido dia de lançamento é complicado filmar mas está aí Nissan Versa em sua versão de entrada 2023 com os benefícios interessantes mais ou menos pelo preço de um pulse Abarth qual seria a sua escolha quando você aperta aqui o botãozinho eco já acusa no painel certo e é isso gostei dessa interna lembra um pouquinho também que a Cerato o que vocês acham falando em que a Cerato esse carro é uma boa opção na categoria perante Chevrolet Cruze Corolla GLI Honda Civic Honda Civic subiu bastante o preço se distanciou aí da faixa de valores mas enfim quero a sua opinião gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal um grande abraço e até a próxima graças a Deus e aí a a